Aqui é o Getsemane, significa prensa, né? Prensa de azeite, onde Jesus chorou, onde Jesus chorou o sangue e aguardava a condenação, a morte e a crucificação. Essas oliveiras são antigas, pode ser que alguma delas seja da época e seja testemunha do sofrimento de Jesus. São muitas, é um lugar com muita paz, um lugar onde a gente sente a presença de Deus. Muito bonito, muito bem, cuidado. Aqui Jesus pediu para os apóstolos orarem, vigiar, mas eles estavam cansados com sono. E Jesus orou, chorou sua sangue. Um jardim muito bonito, muito bem, cuidado. Conservado, né? Tem que conservar o lugar desse, um lugar onde é certeza absoluta que Jesus esteve aqui. Aqui tem outro detalhe. Em Israel é proibido queimar pedido em qualquer lugar, em qualquer floresta, em qualquer local. Aqui, eles prepararam um lugar onde pode ser queimado os pedidos. Olha essa oliveira, como ela é antiga. Aqui tem um forno, que aliás está cheio de lixo, de galhos. Esse local aqui é o lugar onde se queimam os pedidos. É um lugar próprio. Então, se tiver pedido, se a igreja traz pedidos para queimar, aqui é o local certo. Não é no Monte Carmelo, não é no Monte das Bem-Aventuranças, que pode causar um incêndio. Então, esse local foi preparado. Ele é grande e cabe bastante pedido, ó. Então, aqui é que a gente queima os pedidos. O fato de estar cheio de galho é porque deve estar aí uns dias sem ninguém pedir para queimar pedido aqui, né? Mas, então, esse é o Jardim Getizemani. Getizemani, que significa prensa de azeite. Hoje está um dia lindo em Jerusalém. Daqui a gente pode avistar as portas douradas. Um dia muito lindo, céu lindo. Uma bênção estar aqui. Também podemos ver um pedacinho da cúpula dourada, mas muito pequeno. É um jardim lindo. É uma emoção muito grande estar aqui. A gente tem certeza que Jesus esteve nesse lugar. É um pedacinho aqui.